Hoje eu vou ensiná-los como criar um prop no jogo Uni. Clique em Arma, escolha a opção Prop de Mão e entre no modo de criação. Primeiro, crie um modelo que você goste. Agora, vamos editá-lo em grupo, o tamanho e ajustar a posição. Dessa maneira, o jogador vai ter o modelo de um celular em suas mãos. Depois, adicionamos um movimento ao modelo. Em Prop de Mão, clicaremos em Animação de Ataque. Escolha o movimento que você deseja adicionar ao seu modelo. Agora é só testar. Deixe nos comentários a próxima função que você deseja aprender no jogo Uni.